E aí, o Glove aqui, e hoje eu tô pra trazer mais um vídeo aqui pro meu canal E dessa vez é mais um vídeo de Bad Wars Faz muito tempo que eu não gravo vídeo de Bad Wars, mas dessa vez é diferente Vai ser um X2 aqui, né? Eu e Danilo contra Pitro e Vini Eu não vou enrolar muito, quem fazer 7 pontos, quem ganhar 7 partidas primeiro, vence o vídeo Vamos lá, mas como eu tô gravando, meu jogo fica meio lalalalalala Ó Danilo, já tô fazendo click, ó Mentira, galera, eu faço normal click, tanto que eu nem uso client, nem nada disso Eu só jogo na, sabe, no casual, eu não jogo pra, ó nossa Você vai fazer um milhão de clicks Click das borboletas Tipo assim, eu faço 500 mil clicks, cara, confia Faz tanto click que não consegue matar, né, mano? Claro aí, muito click Galera, lembrando que eu sou próprio, tô aí Ah, e galera, quem quiser vir X1 aí comigo, ó, tô convidando É só mandar aí no chat Que nós vai X1 No chat GPT Ah, e passem no canal do Vini e do Pitro Os dois vão tá aí na descrição Ô, e o meu cara Ah, é, tem um dano Não, não Ele vai, ele vai xingar no teu vídeo É, não, eu traumatizei com o teu Porra, eu deixei o Danilo treta no convívio, o Danilo deixa o Vini vir me matar Não, eu vou quitar assim Eu tava suando, eu tava suando Eu vou zangar Falou, Vini Ah, cara Alô, Vini O Vini, o Vini O cara acabou de matar o Vini Lá vem o Vini É isto, galera Já quebramos a primeira cama Que chama A gente não tem mais? Não Porque eu quebrei Aí Ah, tentei derrubar o Pitro e não vou aí que não deu muito certo Vai lá, Dan, vai lá, Dan Mata os dois Ah, mano, o Pitro eu fico usando click, velho Dá raiva Vini já morreu, já Já morreu, já foi um, já foi um Vem o Guloso comigo Tô nem aí, pô Meu filho Falou Ok, galera, tá 1 a 0 Será que a gente consegue uma lambretinha de cria? Será? Que que é lambretinha? É, ganhar invicto Que é victo Invicto, Danilo É vencer sem perder nenhuma Ah, tá Mas é claro Se não fosse um crime Eu não estaria falando Não estaria falando Falou Falou Muito obrigada Eu sei, eu sou o Mio Vini agora tá vindo com a espada de ferro Ah, não Tá assinando, tá trucidando, tá esquartejando Falou Falou Danilo, cadê os Gima, viado? Danilo, tá vindo esses Gima aonde? Ih, vamos Vem pra baixo Vem pra baixo Ih, vamos Quebra, Dan Ah, não fez buraco na proteção Só um, só um, só um, só um Não Falou É, mano, é foda É, mas foi dois contra dois, né? O título do vídeo é esse X2 Ai, tem dois aqui, Hugo Tá Pelo menos Relaxa, o Vini já foi Não foi Indo Mano, o Pito Danilo, Danilo, Danilo Eu fui perder uma cama Ah, o Pito morreu O Pito morreu, doido Ah, mano Já sou lebo Tá poxa, quase que o Vini ainda me mata Vai, Danilo, mata os caras Mata os caras, rápido Pera Pega aqui, pronto Mata Mata No caso da mata Ah, espada de ferro Eu Você vai, cai Caramba, joga a Void Que lixo Falou Qualquer lugar, só quebra um bloco Fogo Vai vim aqui Vem Não O Vini Eu bateu a bola de fogo no Pito Eu acho que não rebate nada Eu bateu sim Tá no vídeo Você rebateu a bola de fogo no Pito Ah não, Vini Vai, Danilo Só quebra um bloco Só um bloco Um bloco já é bastante Pra explodir Foda Nem logo Vini ficou homem Foi Coloquei Salvou, Danilo Salvou Vida da mãe O cara entrou na frente Mano O Vini ficou na frente da cama Pega ele Pega ele Pega ele Verdade Não, derrubeu Ah não Olha o Pito, mano Mano, eu não tenho muito gosto É, só cano e mouse Parece e W é que eu fico puto mano, eu tô indo os caras me derrubam, eu tô voltando tá vindo os dois, tá vindo os dois, tá vindo os dois vai lá, vai, segura aí falou eu também, tô aqui, bora ó, ó ele o cara me desprogou na base, na base os caras não tanca o P4 os caras não tanca o P4 deixei os dois cagados lá na base era pra eu ter matado pelo menos o Vini mano, só que eu vacilo até o FPS variado atrapalha muito P4 né já matei o Vitor no Void vem Vini tá vendo véi, por isso que eu não gosto de gravar com o Danilo na moral o maluco se acha só porque ele não matou sendo que o maluco é isso, é isso, é isso 2 a 0 galerinha 2 a 0 mas beleza galera como o vídeo já tá com meia hora aqui no puro né o vídeo bruto eu acredito que vai ser se nós ganhar vai ser a última eu quero fazer 3 então agora da época do teu primo então teu irmão caralho, virem papar aqui do Pitor eu nunca fiz eu nunca fiz isso nesse vídeo mano é foda véi dá pra escutar o Pitor vendo assim ó eu posso falar um bref é um maluco espancando o mouse véi e pior que eu tenho a mesma habilidade do Pitor mano, o problema mesmo é porque aqui tá menos FPS véi atrapalha um pouco não, não, pior que a esmeralda eu, eu a ninho ahhh falou vem Hugo, desce que ficou homem tô esperando o dano né pai foi a Danilo falou 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 ah mano, eu morri de queda eu vou xingar, eu vou xingar derrubou no Void derrubou no Void falou um falou dois tá bom, como que o cara mata no Void olha o hack cala a boca Danilo, volta pra base tomei o KB eu tomei o KB Danilo oxi ah mano o Danilo morreu ah véi vacilo do Dan, mano Danilo você tá fazendo o que aqui ah mano ué a gente não era pra tu ficar na base atraindo os caras enquanto eu rushava oh Danilo olha pra trás moleque burro meu Deus meu Deus é burro mas ela vai te ajudar você com a sadiana cara eu tava no F5 eu tava no F5 eu tava no F5 pra ver se não tinha ninguém atrás tu me entende né mano ai véi despediu pro vacilo do Dan galera vocês viram não cara mas vai contou 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 né óbvio cara mas agora também é chato tu tá usando o Fodoro esse mouse eu não tô usando ele tu tá enorme jogabilidade tua aham confia eu não quero mano esmeralda é inútil quero que tu vai roubar o Dima dos caras tu deu ficou 3 Dima pro Vini não ele deu só um Dima mas eu não sei pra contar porque no nosso 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 ainda bateu o Vini ainda 2 contra 1 ainda bateu o Vini ô Danilo usa esses minérios que tu pega pra fazer alguma coisa em vez de só ficar rodando o mapa por favor Danilo o Vini o Vini não vem não vem não vem fica na base mas o Vini tá aqui hein Danilo não Danilo volta o Pitro o Pitro eu não tivesse morrido eu não tenho espada de ferro então por que tu usa peguei um milhão de ferro aqui eu vou te pegar Dima beleza dropa dropa na ponte Danilo vem matar o Vini dropa na ponte vem matar o Vini fora que time ódio mas pelo menos levei junto mas pelo menos levei junto mas pelo menos porque tu foi burro meadaço meadaço ele tá muito meadaço ele tá meadaço não compra golden salvo se eu tô voltando eu tô voltando mano Danilo ô os cara tá meio de hack galera cês tão vendo os cara tá me batendo no void eu tô suspeitando já não é essencial nada tu nem usa pra PVP sai Dan sai sai Dan sai mandei tu sair viado oxi oxi eu teleportei pra minha base do nada oxi tu viu Dan ô ô Vini tu viu oxi eu tava combando os malucos eu fui teleportado pra nossa base do nada ô Danilo ruxa mano a gente tem pouco tempo não fica na base agora é patada final vai logo não enrola não enrola só ruxa proteção dos caras tá tudo cagado vai tu não é todo mundo vai mano Danilo ele não chega uma vez segura na base não chega uma vez segura na base vem Dan vem vai Dan vai 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 ruxa ruxa nós tem um minuto pra matar os caras só sobrou só sobrou só sobrou só sobrou ele tá debochando mano não gosta de ninguém ficar debochando vamos equipar não 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 que junto nós vamos equipar nós vamos equipar nós vamos em lugar nenhum eu tô 3 minutos pro pro coisa ô Danilo é isso é isso Danilo 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 é isso eu já tenho uma ideia vamos esperar a safe fechar vamos ficar aqui na ponta na base dele vamos esperar sem fechar ele que tá na desvantagem pode fazer eu não posso ficar eu não posso ficar eu é isso galera então esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram já deixa aquele like se vocês quiserem vir um x1 comigo mano chama aí no privado e é isso até a próxima adeus fui e tchau